E nos dois primeiros meses do ano, a Polícia Civil do Pará recuperou mais de 100 aparelhos celulares que tinham sido roubados ou furtados aqui na região metropolitana de Belém. A Larissa já teve o aparelho celular roubado enquanto caminhava pela rua. Nós estava passando na rua, veio um rapazinho pequeno numa bicicleta, só acenou e veio dois rapazes de moto e tomou o celular do nada. Até quem nunca foi roubado sempre tem uma história pra contar. É um lugar legal, sensação de paz, traz conhecimento, todo mundo já tem uma história. Tem que ter muito cuidado, tem pessoas que andam dispersas, sabe como é que está hoje em dia, mas ainda deixa o celular, mostra. Tem pessoas que nos observam, a gente pensa que não, mas tem pessoas que nos observam. Entre os meses de janeiro e fevereiro, a Polícia Civil do Pará conseguiu recuperar 110 celulares roubados ou furtados. Tirar o aparelho celular do bolso assim, no meio da rua, pra muita gente, é inadmissível. Mas mesmo assim tem quem faça, né? Segundo a polícia, casos desse tipo em que os assaltos acontecem no meio da rua, um ponto é essencial, fazer o boletim de ocorrência. Isso porque é dessa maneira que os policiais conseguem mapear os locais mais inseguros, que também, caso esse celular seja recuperado, a polícia tem a possibilidade de devolver para o dono. Nós temos esses recursos tecnológicos, através da nossa inteligência, que nos permitem fazer essa recuperação desses aparelhos. O registro da ocorrência, ele além de subsidiar a recuperação dos aparelhos, ele vai permitir justamente, até que a polícia militar, em razão do georreferenciamento das nossas ocorrências, ou seja, a gente sabe exatamente o ponto onde estão ocorrendo esses crimes. Outro ponto importante é não comprar aparelho vendido sem nota fiscal. Sabe por quê? Quando você compra um produto de origem questionável, ou sem a devida acautelamento, você está fomentando, ou seja, você está promovendo que esses crimes contra o patrimônio continuem a acontecer. O seu Francisco evita de toda maneira se tornar uma vítima. Até agora está dando certo. É difícil atender na rua. O celular está aqui no bolso. Se levar, tem que meter a mão no bolso.